o salve pessoal belezinha pepe de genara cara de sono cara de cansado mas a gente tem que tá aqui temos que fazer isso aqui todos os dias ou eu vou tentar pelo menos né o máximo que eu consegui eu vou tentar mano estarei aqui firme e forte dentro possível beleza hoje de manhã não foi possível né soltar o vídeo esposa precisava fazer exames a gente fez uma correria logo cedo e acabou que aqui ficou tarde né então não consegui né não consegui gravar hoje de manhã então nós não tivemos nenhuma especial coisa especial hoje não rolou nada eu vou fazer um breve comentário aqui sobre os resgates beleza a gente vai dar uma conferida aí os resgates eu vou trocar uma ideia com vocês aqui nesse vídeo tá bom eu vou fazer um vídeo à parte mas eu falei mano vai nesse vídeo aqui mesmo beleza obrigado pela presença todo mundo tamo junto tava jogando top racer collection vocês viram ali né vai rolar uma cópia para sorteio dos membros no canal mês que vem é vou sortear dois mauland não não sei se vocês estão ligados que jogo que é e small land dois mauland da steam tá bom sorteio para membros mês que vem é vai rolar também o brothers at 2 sons remake acho que isso enfim tá bom tudo chave xbox beleza e o top racer collection top racer também sorteio de membros em abril a primeira semana de abril e está fazendo ali o sorteio pode ser que aumente a lista tá de jogos a gente vai buscando aí parcerias para estar ajudando a gente aí a engrossar o sorteio melhorar para vocês muito obrigado pela presença de todo mundo de novo eu tô falando isso eu tô tô ficando louco tô cansado hoje velho tô bem cansadão nem fiz ainda vou fazer aqui antes que eu percam os pontos né eu estou aqui com 3.800 já a gente vai passar 4.000 hoje era para ter um pouco mais eu devo ter perdido alguma coisa né começo de mês bem corrido para mim aqui e vamos lá ouviu essa situação então a gente está pegando aqui ontem ontem acho que eu falei ontem eu falei no as pesquisas coiseira era toda para fazer é deixei para fazer no final do dia e meu filho ontem é tive que levar para o hospital e tudo mais então mano ontem eu esqueci completamente de fazer herds tipo não tinha feito devia ter feito durante o dia não fiz né deixei para a noite então ontem foi o dia para correr com o filho no hospital né tá tudo bem beleza era só veio piorando com febre dor no corpo essas coisas a gente suspeitava de dengue ou de covid tocino febre falei cara vamos lá fazer exames né consultar direitinho fez raio-x fez as coisas tudo e tá tudo bem tá tudo certo então aí ontem foi um dia bem cassativo aí de manhã que eu ia gravar vamos levar a esposa também então faz parte moçada não acontece tá bom e mais de qualquer forma estamos aqui daqui a pouquinho as pesquisas as conquistas de hoje tá bom tá tudo pré gravado tudo bonitinho tô em e deu branco agora aqui o blu-ray né não é blu-ray leitora é o cachorro lá tá bom e é isso é vamos dar uma olhadinha aqui no resgate rapidinho comentar com vocês né eu fiz uma notícia sobre quer dizer no vídeo do canal aqui também né falando sobre o aumento de pontos aqui do shoptime e do via tá bom porém esse ajuste que rolou de trinta e quatro por cento acho que foi essa trinta e quatro foi pra tudo foi pra tudo mano tudo tudo uber zatini é centauro ifood net shows decathlon spotify acho que spotify não tenho certeza se aumentou o cartão brasil presente brasil todos esses aqui aumentou para trinta e dois mil pontos cem reais né todos esses beleza a pontuação esses resgates aqui overwatch pacote de merce of thieves diabo league of legends continua a mesma coisa tá bom esse aqui também serviços da microsoft continuou a mesma coisa serviços tá game pass core né ainda estamos aqui com 15 mil pontos para três meses beleza e o resto tudo igual aí que mudança que teve com relação a cartão presente ok é antigamente quer dizer no formato de pontos que tava compensava compensava muito mais caso você quisesse pegar a gift card dinheiro para gastar compensava muito mais você pegar o shoptime ou via e lá nessas lojas e comprar o gift card xbox e por na sua conta porque aqui a média de pontos era vinte e um mil pontos vinte e quatro mil e cem para cem reais então com vinte e quatro mil pontos você pegava cem reais aqui só que você tinha que ir lá na loja gastar voltar e colocar na sua conta que que aconteceu agora e era mais caro você pegar então não compensava você pegar cartão presente aqui o que que aconteceu agora aqui para mim não tá aparecendo o cartão de 50 mas esse pode estar aparecendo no console vamos dar uma conferida aqui rapidinho né às vezes está aparecendo no console então e pode ser que apareça aqui né vamos lá rapidão é aqui eu tenho solicitações para ativar não fiz a conquista de hoje ainda vou fazer daqui a pouquinho e obter recompensas deixa eu ver aqui o cartão presente é microsoft deixa eu ver se dá para escolher o valor não dá para escolher o valor não dá para escolher o opa pera deixa eu ver aqui uma coisa não dá para escolher o valor aqui olha que doideira né aqui tem ultimate lá não tem aqui tem os cartões muito específicos é esquisito no console não dá para escolher é algumas pessoas tem ainda opção de 50 reais acho que pelo aplicativo do celular está conseguindo ver ainda no meu aplicativo celular está tudo bugado não está nem abrindo mais né não sei porque e algumas pessoas comentam que tinha opção de 100 reais 100 reais né essa opção de 100 reais ela era mais cara do que você pegar 24.100 lá agora é o contrário na média de pontos então se você pegar aqui 30 30 30 10 vai dar 24.100 100 reais tá esse dinheiro vai ser depositado direto na sua conta é você vai ter 90 dias para gastar então não se você não for gastar mano não resgate você não vai perder os seus pontos e os pontos vão ficar na sua conta para sempre enquanto você estiver fazendo ali não tem vencimento de pontos tá então pode fazer 10 anos os pontos não vão expirar beleza então se você não precisa gastar não resgate beleza então é isso esse é o melhor resgate agora para dinheiro na conta o que que estava acontecendo querendo ou não o que estava acontecendo o pessoal estava fazendo rewards é resgatando aqui shoptime via comprando gift card para plus para nintendo tipo é o seu direito de fazer isso mas então eu também entendo a microsoft tá não sei se foi ela tá bom porque isso aqui não é um produto cara vocês tem que sempre lembrar isso isso aqui não é um produto da microsoft a microsoft compra antes não é assim ah você troca aqui aí a microsoft vai lá pega o cartão não ela compra um estoque de resgates tanto que acaba né então ela pré compra esses sei lá 200 150 não sei a coisa esses resgates e aí a gente resgata então ela tá comprando de alguém se esse valor subir vai subir para nós mano tá ligado sei é é isso entendeu ou ou não é isso e a e ela quis beneficiar quem está na plataforma e vai gastar os seus pontos de rewards dentro da plataforma o que eu acho justo e a opinião minha pode até não concordar pode até achar ruim me xingar nos comentários mas mano opinião minha é um programa da microsoft então ela fazer você ter mais vantagens para você gastar dentro da plataforma da plataforma é justo pela lógica beleza então hoje se você quiser comprar jogo por exemplo é ou manter sua assinatura gratuita é mais vantajoso você resgatar dentro da plataforma do que comprar gift card de fora tá então é isso beleza mudou aí os pontos mudou para melhor na minha opinião enfim eles adicionaram também uma quantidade insana de robux cara mil vou até falar baixo mil robux mil com 15 isso aqui no roblox é ouro velho nossa é ouro quem joga sabe eu jogo né então ouro mil que vontade caraca mano imagina se eu pegar meus pontos aqui gasta tudo de roblox caraca velho dá muito robux hein vai dar seis mil robux no tô milionário ai ai belezinha moçada vou deixar vocês irem com as conquistas né hoje também talvez eu consigo gravar amanhã cedinho aí a gente lê os comentários da galera né agradece os membros do canal aí hoje teve sorteio dos membros né acho que eu já até falei isso no vídeo beleza cansado que a mente não tá nem funcionando direito muito obrigado pela presença tamo junto até a próxima fui e aí como é que vocês estão conquista 16 de 48 vamos lá continuar nossa aventura em toain ontem a gente tirou foto do da gaivota ali né vamos interagir com a caixa aqui a caixa vai dar mais uma opção para nós ela pode tirar qualquer coisa do mar até monte de lixo para mirar em alguns montes com a sua câmera beleza vamos lá então tem aqui mais aqui ó do outro lado tem mais dois já tirando um ainda já deu limpo tudo não tem mais uma Pronto Parece Bicho oceânico Vamos descer Abre o baú aqui Vamos pegar, vamos usar Vamos lá Esperar o cutscene aqui Tem falta do gatinho pra atirar Opa, rapidinho Foto da fia Fala com carinho aqui Pode passar, passar, passar E Tem aqui o Cisne Beleza Vamos voltar e subir Abrir o presente Não queremos usar a borracha A borracha, a bota Temos aqui Mais um gatinho pra tirar foto Brás Vamos descer aqui Interagir com o carinha Cadê o carinha? Vamos mostrar pra ele a foto Do pescador Beleza Beleza, ganhamos uma fita Tô de bola Vamos voltar, subir Entrar aqui Atravessar lá pro outro lado Vamos tirar aqui Vamos tirar aqui os Vamos pegar o sanduíche Sanduíche supremo Beleza Beleza Atravessar pro outro lado Bora Aqui Aqui entramos Podemos abrir aqui o baú Graças a chave da moça Papel pirata Não podemos usá-lo Obviamente Estamos aqui Temos várias fotos Pra tirar agora Água viva Carpa feliz Cavalo marinho Que isso? Tatu mergulhador Tatu mergulhador Mas Só isso? Acho que só isso Deixa eu acelerar o guia aqui Tatu da carpa Tá, aqui Vai ter uma conquista Tirar foto lá Daquele Parco lá Rei dos peixes Uma velha submarina Fotografe o caçador sorridente Que é o Barco lá Beleza Pronto Saímos Tô de bola E é isso aí Beijo do coração Até o próximo vídeo Fui Muito obrigado aí Pela companhia de vocês Vamos lá com o Bluay Para a nossa conquista De número 5 Cinco conquistas A gente parou aí No puzzle Eu fechei aqui o guia Sem querer Desculpem por isso Ter começado o vídeo Enrolando vocês Um pouquinho Beleza Mas é isso Vamos lá Vamos subir Tem um morango ali A gente tem que encontrar Um morango Vamos lá Chegamos aí Uma nova área da casa Então Vai liberar uma nova cutscene A gente vai ter que Pegar ali o morango em cima Da mesa Beleza Podemos descer Descer as escadas aqui Em treche com Coruja Robô Pronto Mais um minutinho Só para a próxima conquista Beleza Descer Meho Lé aqui Né Lembrando que Estamos sem som né Infelizmente Vamos lá No banheiro agora Pegar o patinho A mesma coisa aqui Agora eu consegui Interagir de boa Então pulo aqui E abre a torneira A gente consegue Fazer o patinho subir Então pega aí O patinho E voltamos lá na coruja Então pega o patinho aí Cadê o Não sei porque ele não entregou o patinho Agora entregou Estranho né Enfim Alimentou Shattermax Essa é a nossa conquista de hoje Beleza Não vamos nos prolongar Dessa vez Vamos deixar o vídeo Com 4 minutos mesmo Sem problema nenhum Tá bom Então é isso Moçada Beijo do coração Estamos com 5 de 22 Tem bastante tempo aí Uma longa estrada pela frente Um abraço Fui Tô travando aqui Deve ser o sono Não sei Tô travando aqui